Uma parceria entre o Sistema Fiema e as empresas privadas, por intermédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, está sendo possível a manutenção de respiradores utilizados nos hospitais do Maranhão com um custo mínimo. Foram entregues dois respiradores que estavam parados no município de Caxias. E o secretário municipal de saúde da cidade veio até São Luís para receber os dois primeiros prontos de um total de sete. Em nome do povo de Caxias, do prefeito de Caxias, eu quero informar que a atitude, a iniciativa da Fiema, através do SENAI, é uma iniciativa de extrema importância para o povo de Caxias nesse momento tão difícil de pandemia, onde os respiradores são o carro-chefe da salvaguarda das vidas. Então, nós estamos falando de salvar vidas, portanto, não tem expressão para a gente expressar a nossa satisfação e o nosso contentamento em poder estar recebendo esse suporte muito importante para nós. O diretor da Fiema, Celso Gonçalo, fala da importância da parceria com a iniciativa privada. A gente foi informado através do Nacional que um grupo de empresas estavam se juntando para fazer essa recuperação de respiradores em todo o Brasil e o SENAI era um desses entes. Então, a Fiema, através do SENAI Maranhão, abraçou essa causa, montou o laboratório juntamente com os parceiros, vários parceiros, e junto com esses parceiros, nós fomos atrás dos respiradores e hoje estamos entregando os primeiros respiradores de Caxias, logo iremos entregar também de Pinheiro e de outras cidades. A aquisição de respiradores sempre foi uma grande dor de cabeça para prefeitos e governadores de Estado, tendo em vista a falta desses equipamentos no mercado internacional. E com essa parceria entre o sistema Fiema e empresas privadas, a manutenção dos equipamentos já existentes irão, e muito, ajudar a todas as prefeituras do Estado do Maranhão. A equipe de profissionais responsável pela manutenção dos respiradores é formada por dois instrutores do SENAI da área de eletromecânica e recebem o apoio técnico de uma empresa privada de manutenção em equipamentos hospitalares. A gente disponibilizamos um técnico para estar orientando, dando treinamento. Na primeira semana que iniciou-se o projeto, nós iniciamos com um treinamento técnico para eles conhecerem a tecnologia a qual eles começariam a atuar e efetivar os procedimentos de manutenção corretiva, preventiva e calibração. Contrato para aquisição